5 para 7, o famoso 5 para 7, o MG Record já está no ar e você vai ver imagens impressionantes de uma tentativa de homicídio na tarde de hoje em Teoflotone. Dois ocupantes em uma motocicleta reconhecem o alvo e o carona abre fogo contra um grupo de três pessoas. Olha as imagens impressionantes, eu te mostro a imagem completa daqui a pouco. Operação da Polícia de Meio Ambiente em Governador Valadares cumpre mandados judiciais. Em três endereços, quase 100 aves foram apreendidas e dezenas de gaiolas destruídas. Tarda, mas não falha, Operação Berrodes prendeu no interior do estado de Alagoas um homem foragido da justiça há mais de 20 anos. O papel foi expedido pela promotoria de Monte Azul, município do norte do estado. O investigado também havia aprontado, sabe onde? No Vale do Mucuri. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Música 傾